Opa, e aí, beleza? Bom, mano, hoje eu vou contar uma história aí que aconteceu comigo que eu fui muito burro Bom, então bora começar as minhas longas, né? Roda a vinheta Bom, essa história aconteceu no Roblox, então bora lá, né, mano? Bom, eu tinha um amigo que eu vou renomear de... vou renomear de Fred, mesmo Bom, nesse dia eu criava jogos, ou melhor, nessa época O cara teve a coragem de falar Se você roubar um script, ou melhor, pegar emprestado, eu te dou dois mil Robux Mas como sou besta, eu acreditei, é claro Aí depois eu fui lá, entrei no bagulho E mano, pro meu azar, cara, o dono tava no... no estúdio E, mano, eu me dei um pouco mal, eu tive que fazer o meu Robux E... deu certo Aí, mano, eu cheguei... quando eu roubei o script, entre aspas É... eu fui lá no privado dele e falei Consegui missão passada A gente tinha um jeito de comemorar ele Aí a gente falava Ai, como eu tô mandindo Bom, mano, aposto que você não riu, mas... esse cara... é um... É um... Bom, mano, não vou falar mais nada aqui, mas... se você quiser parte 2, já vai deixando teu like E comenta se você gostou desse tipo de vídeo Porque não é fácil editar, cara É... se vocês quiserem um vídeo explicando o porquê... Não acho que se cuida... É... se você não gostou, dá um dislike mesmo e comenta aí o que você não gostou no vídeo Que eu posso tá melhorando isso aí Obrigado por quem assistiu até aqui e... eu tô indo Só pra avisar, sábado e domingo e segunda não vai ter vídeos Ou talvez terá, só que não será eu que estou editando